Quero ser guia de turismo em 2021 ou ano que vem, em 2022. Será que ainda vale a pena? É sobre isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo e eu vou te dar 5 motivos pelo qual você deveria ser guia de turismo ou pelo menos considerar a ser um guia de turismo e ter essa profissão aí pra você. Tá pronta? Tá pronto? Eu sou a Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi. E é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Oi, tudo bem? Bem-vindo de volta aqui ao meu canal onde eu falo sobre tudo, sobre o mercado de turismo. E hoje eu vou vir aqui falar por que você deveria considerar ter a profissão de guia de turismo. Talvez você ainda esteja na dúvida ou talvez você até já tenha a sua credencial, mas tá o quê? Engavetado? Tá sem ideia? Tá pensando que não vai dar em nada, esse turismo tá horrível, tá muito ruim? Pandemia? Enfim, mas eu vou te dar aqui algumas opções e possibilidades e motivos pelos quais você deveria reconsiderar aí e tirar a sua credencial da gaveta. Ai, gente, olha, eu aposto que não vai ter um vídeo nesse canal que eu não vou gravar e não vai ter um barulho externo aqui para me atrapalhar. Hoje foi o barulho do trem, como vocês puderam observar. Já deixou o like, inclusive? Não deixou ainda por quê? Olha aí, gente. Meu pai, deixa o like enquanto o trem passa, deixa o seu like do amor, se inscreve no canal, vai lá, deixa um comentáriozinho, oi Gabi, me dá um oi, me dá um tchau, qualquer coisa. Ajuda a engajar esse canal, gente. Vamos querer? Vamos aí? 4 mil horas de visualização, estamos quase chegando lá, estou falando isso aqui, a moto é pouxa para vocês, mas é verdade. Sem mais delongas, vamos ao vídeo então. Número 1, por que você deveria considerar a profissão de guia de turismo? Você vai ter, amado e amada de minha alma, flexibilidade. Sim, você vai poder escolher os horários que você quer trabalhar. Se você quer fazer tour de manhã, quer fazer o tour de dia inteiro, quer fazer um tour à tarde, um tour de pôr do sol, uma trilha para ver o amanhecer ou entardecer. Eu não sei o que você quer fazer, mas o que você realmente tem é flexibilidade. E por que você tem essa flexibilidade? É o segundo ponto, por que você tem autonomia. O guia de turismo por si só, a profissão essencialmente é uma profissão que é um profissional autônomo. Mas isso você precisa considerar algumas coisas. Com a autonomia também vem junto a variação de renda. Então pode ter momentos que você vai ganhar super bem, meses que você vai ganhar super bem, mas podem ter meses também que você não vai ganhar tão bem assim. Então a minha dica, para que você tenha mais estabilidade um pouco, é colocar vários ovos aí em várias caixinhas diferentes. Normalmente a gente fala isso, não coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Se você é um profissional autônomo sendo um guia de turismo ou uma guia, é importante você considerar várias opções. Então, por exemplo, trabalhar para uma agência é uma coisa. Ter sua própria agência, também considere isso. Utilize as plataformas que já oferecem algum tipo de serviço, como experiência, por exemplo. Que é o caso do Airbnb, o caso do TripAdvisor. Se você não sabe como começar a trabalhar com o Airbnb, clica aqui em cima que tem uma playlist só de Airbnb que vai poder te ajudar. Então, considere essas possibilidades também de trabalhar, claro, com N possibilidades para que a tua renda seja um pouco mais constante. Então, assim, a autonomia é muito boa e é um dos motivos que você deveria considerar para ser um guia ou uma guia de turismo, mas junto com a autonomia também vem essa questão da variação da renda. Então, esteja preparado e preparada para isso, tá? Outra coisa que eu acho muito legal também na profissão de guia de turismo, a gente tem a possibilidade de trabalhar ensinando. Você sabia? Tá passada? Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo. Eu me formei como guia de turismo pelo SENAC RJ. Quando eu me formei, o SENAC abriu um processo seletivo para novos instrutores do curso técnico de guia de turismo. Eu, cara de pau que sou, eu apliquei. Então, eu preenchi lá o cadastro, mandei meu currículo, me chamaram para o processo seletivo, fui selecionada e comecei, então, a dar aula para o SENAC. E desde então tem sido uma experiência muito enriquecedora, porque eu consigo me conectar com a mesma instituição que eu me formei. É a instituição que eu estou dando aula hoje em dia e fora que eu descobri que a sala de aula é uma delícia, é uma cachaçinha, entendeu? Que você fica ali, ó, que você não quer sair nunca mais da sala de aula. Se algum aluno, ex-aluno meu, estiver vendo esse vídeo, um beijo para vocês, adoro vocês e morro de saudade de dar aula para vocês. Meu Deus do céu, que saudade. Mas fica essa possibilidade aí, não é só o SENAC que contrata guia de turismo para dar aula no curso técnico. O SIET também faz essa contratação e é muito isso também, né, gente? O curso que você se forma, normalmente ele vai precisar de instrutores técnicos. Então, é legal você, né, estar ali no curso, pája, tenta perguntar como é que faz para ser processo seletivo, para fazer parte do corpo docente daquela instituição e é muito mais fácil alguém contratar você que já foi um aluno, que já conhece um pouquinho da sua história ali dentro da instituição, do que alguém de fora. É verdade. Claro que você vai passar por um processo seletivo normal da instituição que você quiser trabalhar, mas, né, já tendo sido um ex ou uma ex-aluna, a coisa fica um pouquinho mais fácil. Não sabia. Bom, outra coisa também que é legal quando você é guia de turismo, você tem possibilidade de testar coisas que até então você não testaria. E aí, fica uma dica também, que essa possibilidade de teste, ela vem muito também através de você que vai desenvolver os seus próprios roteiros. Então, por exemplo, se você é apaixonado, eu já falei isso aqui no canal, se você é apaixonado por vinho e você quer criar um roteiro diferente, falando sobre vinho no Rio de Janeiro, vai que, não sei, levando para lugares que provam vinho, sei lá. Você, sendo um profissional autônomo, você consegue fazer isso e testar e colocar no mercado e ver se vai ter público suficiente para engajar na compra do que você quer fazer. Mas, se você só trabalhar para uma agência tradicional, você fica restrito ali ao que aquela agência oferece. E é muito difícil entrar com alguma coisa um pouco mais diferente. Eu já falei para vocês aqui que eu estagiei numa empresa grande de turismo em Copacabana, e na época eu dei a sugestão de colocar o Tour da Pequena África no portfólio da agência, mas o dono da agência nem quis me ouvir. Falou, não, Gabi, está louca, ninguém vai querer isso. Enfim, né, dias de luta, dias de glória. Estou aí no dias de glória em relação ao Tour da Pequena África. Mas você tem essa possibilidade de teste sendo um guia de turismo, um profissional autônomo aí também. Você tem o poder de escolha, né, você tem o poder de escolha. Eu sei que esse poder de escolha, às vezes, é muito ingrato. Porque a gente costuma dizer muito isso, né, em vários setores. Ninguém sabe onde o nosso calo aperta. Então, às vezes, uma agência de turismo oferece para você um trabalho onde ela vai te pagar uma diária ínfima de R$ 80,00 para você trabalhar 10 horas. E eu já falei em outro vídeo aqui do canal sobre precificação, para que vocês entendam como que essas agências ganham muito dinheiro e te pagam pouco. Então, assim, o negócio é desenvolva seus próprios rolês. Sempre falo isso, tá? Mas esse poder da escolha, como eu estava dizendo, ele, às vezes, é um pouco ingrato. Porque, às vezes, está complicado de ter essa oferta de trabalho, né? E quando aparece uma oferta, assim, de trabalho, às vezes, é para pagar R$ 80,00, R$ 120,00, R$ 200,00. Para trabalhar 10, 12, 14 horas, dependendo do tour. Então, assim, a escolha é sua. O poder está nas suas mãos. Mas a gente sabe que, às vezes, não tem muito como escolher. Que a gente precisa pagar a conta, que a gente precisa colocar comida na mesa. Então, fique atento também a essas oportunidades que vão aparecendo no mercado para você. E entenda que, às vezes, é legal também. Desenvolva os seus próprios roteiros e as suas próprias narrativas para que você não fique 100% dependente dessas agências de turismo que exploram esse profissional de guia de turismo. Então, desenvolva as suas próprias coisas. Precifica da forma que você acha que tem que precificar sendo justo com os custos que você precisa colocar, os custos operacionais. E é isso, né? A gente vai galgando aí espaço dentro do mercado. E a última coisa que eu diria para você, né? Por que você deveria considerar é o networking, gente. A gente conhece muita gente no mercado de turismo. Mas, como eu sempre digo, né? Networking é bom, mas o mercado de turismo, ele é um ovo e é um ovo de codorna. Porque todo mundo se conhece. Então, assim, não vai me fazer um trabalho ruim, não vai me fazer uma besteira muito grande, porque teu nome vai ficar na boca de Matilde, hein? Tem alguma Matilde assistindo aqui a esse canal, gente? Se tiver, deixa aqui um like para mim nos comentários, Matilde. Mas nada contra você, né? É só o ditado popular mesmo. Mas, então, assim, faça sempre um bom trabalho. Você sempre vai estar sendo observado. Mas o legal de ter essa profissão de guia é que você conhece muita gente, você se conecta com gente do mundo inteiro. Então, é muito legal também do poder, né? Da criação de rede, de relacionamento que a gente tem sendo guia de turismo. Então, talvez aí você devesse considerar ser um guia ou uma guia de turismo. Tá com dúvida ainda sobre a profissão? Então, ó, clica nessa playlist aqui em cima que você vai poder ver vários vídeos que eu gravei relacionados somente à profissão de guia de turismo. Se você já é guia de turismo e quer considerar ter uma agência de viagem, então clica nessa outra playlist aqui em cima que eu gravei para você também, dando várias dicas sobre como abrir uma agência de viagens. Eu espero real oficial que você tenha curtido esse vídeo. já deixa o seu like aqui do amor, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você acha que vai querer ter esse tipo de informação também. Gente, esse canal aqui não é por conta de mim, não, mas ele é muito maravilhoso. Então, valorize a profissional, guia de turismo, empresária, professora, palestrante, mentora e produtora de conteúdo no YouTube. Um beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!